Não, primeira coisa, deixa eu ver seu celular, Carlinhos Cara Que que é isso, mano? Bicho É ouro, né? Cara, é ouro É ouro mesmo? É, é, é E era do cara isso aí, era do... Olha isso aqui, a minha câmera Netflix Era um seguidor meu, que tem um dinheiro da porra E fez carlinhos pra ele dar um presente no aniversário Era dele, ele descomprou pra ele, já tava usando Caralho Aí ele fez, vou comprar outro pra mim, vou mandar isso aqui pra você Que é um celular de ouro, eu digo, rapaz Mande E aí? E aí? Caralho Bicho, mas eu não quero andar com ele mais, não Porque o povo tá... É, lógico não Cara, o povo vai querer derreter isso aí, né? Ah, o povo tá pedindo mais pra tirar foto com ele do que comigo É verdade, né? É, pô, encheu o saco, entendeu? O povo chega, cadê o celular? Eu achei que eu aqui, com tanta história que eu criei, fiz Eu faço uma palhaçada aqui pra vocês, pô Aí tu fala, não segue, o povo já chega, cadê o celular de ouro? Pô, faz uma foto do lado, faz assim, eu digo, e eu aqui, tô aqui de boa Igual eu, começou o negócio, cadê o celular? É, pô, chega, do olho, pô Você te desvaloriza, hein, pô Juro por Deus que eu mandei pra ele aqui, eu digo, aí, traga o meu telefone Que eu vou deixar isso guardado, não vou andar com ele mais, não Me ofuscou, pô, o celular Ofusca Caralho, caralho, o celular de ouro, porra Isso aí chama muita atenção, parabéns Cara, você sabe que eu não ligo pra essas coisas, né? Deus me livre, você é besteira da vida É, o cara que tem uma Ferrari O cara que tem uma Ferrari Isso aí, ó Coisas materiais, eu vou querer me importar, bobeirinha Ô, rapaziada, segue nós também Os caras dão um, sei lá, o que pra nós Eles dão uma camisa Uma camisa Não, você nunca ganha, um celular de ouro, nunca ganha, não? Não Nossa, ele fala como se faz Ué, um celular de ouro, vocês nunca ganharam isso? Mas cara, que boa de dinheiro é esse, mano? Bicho, eu não Isso aí é que tem muito dinheiro e não tem mais o que gastar É verdade, né? Aí começa a fazer celular de ouro, carro de ouro E eu tô aqui pra usar, né? Nem o que eu queira, né? Mas, bicho, mas é muito doido, sabia? A minha, desde o meu começo na internet Eu sempre, a galera que me acompanha Sempre mandou essas paradas muito doidas Sempre foi assim E eu vendia, né? Isso aqui, com certeza, mês que vem eu vou conseguir vender Eu vou usar, mas depois vou vender